E aí, Diego aqui pra mais um vídeo do canal Jutsu Class E no vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui um voice over Eu vou narrar aqui uma luta, um rola na verdade na academia E eu vou tentar fazer esse vídeo com mais frequência Eu vou poder trazer pra vocês o que rola com faixa preta, faixa marrom, faixa roxa, faixa azul, faixa branca E dessa forma você vai conseguir ver como que a gente consegue aplicar as posições que a gente treina na academia Então, esse tipo de vídeo é bacana porque você consegue ver como tudo acontece, entendeu? Não só fica naquele ensinamento de posição, beleza? Então a gente vai fazer um voice over hoje aqui Esse treino foi com faixa azul, esse faixa azul aqui ele é lotador de MMA também E ele é muito duro, bem forte mesmo e bastante pressão Então, espero que você goste do vídeo e vamos lá Bom, então, o rola começa aqui, eu já começo chamando pra guarda Repara que quando eu chamo pra guarda na primeira vez aí, eu tô tentando fazer minhas pegadas E ele tá sempre defendendo ali, sempre tentando fazer as pegadas Mas, tem hora que eu relaxo na posição e fico sem pegada É uma coisa que eu não aconselho pra vocês, não fiquem desse jeito aí, tá vendo? Eu fico assim porque é um treino, entendeu? Eu já sou flexível, eu consigo defender bem na guarda Eu conheço meu jogo, eu conheço a minha guarda Então eu consigo fazer, mas pra você que tá começando, que tá intermediário ali Eu não aconselho você ficar relaxado igual como eu fiquei aí Mas repara que eu todo o tempo tô buscando posição Todo o tempo eu tô tentando grampear a perna dele, tentando dominar o braço Sempre tentando achar pegada, galera Nunca fiquem sem pegada quando você tá fazendo guarda Tá vendo? Ele tá mantendo a distância, ele tá tentando ficar longe de mim E aí eu consigo fazer o domínio na perna a ponto de conseguir derrubar Repara agora, ó, que ele vai sair Tentou dar um giro pras minhas costas e eu já coloquei na minha guarda E automaticamente o meu braço direito vai lá na esgrima Só que ele foi esperto, ele fez uma contra esgrima Tá? Então eu já desci a mão pra perna Tá bom? Repara que quando ele faz essa contra esgrima lá Nessa hora que eu tô indo pra cima dele Se ele continuasse com a posição, ele podia até me colocar uma guilhotina Então é por esse motivo que eu desci A minha mão lá da contra esgrima Lá onde tava lá na costa dele Eu desci pra perna pra poder Dar a pressão no quadril dele E não deixar ele conseguir escapar esse quadril Então olha lá, como eu vou subir agora Quando eu subir A minha mão direita automaticamente já vai lá no quadril dele E a mão esquerda vai por dentro da perna dele Repara que a pressão da minha perna aqui tá toda em cima do joelho É por isso que ele cedeu a raspagem Olha agora Então eu vou passando devagar Quebro o quadril na hora de passar Repara que o meu joelho vai colado na barriga dele Repara que o joelho vai colado no quadril Todas as vezes que ele tentar repor Eu vou fazer o que? Troca de base Tá bom? Repara que eu troquei a minha base ali Pra poder manter os 100kg Se eu tentasse montar Se eu fosse agoniado ali Ou se eu deixasse meu joelho onde ele tava Muito provavelmente ele ia conseguir repor a guarda Então tem que ser esperto A sua guarda tem que ficar de olho naquele joelho Se tu vê que o adversário tá saindo muito quadril Faz uma quebra de base Vai pro norte-sul Faz uma variação de posição Não tentem montar Não tentem botar os joelhos agoniados Tem que ir na manha Tá bom? E aí eu vou ficar um tempo na montada Até que eu vou cometer um erro Na hora de tentar fazer a finalização Eu fui tentar buscar um triângulo E aí eu vou cometer um erro agora Quando eu jogar o braço dele pra baixo aqui Automaticamente ele bate Ele foi esperto também Só que na hora que ele bateu pra subir Eu continuei com o braço dele preso E saindo homoplata O detalhe da situação é o seguinte Na hora que eu entro homoplata Automaticamente eu já abraço a perna dele Repara lá que minha mão esquerda já abraça a perna dele Por quê? Porque se eu não abraçasse a perna dele Ele ia tentar dar um pulo por cima de mim Ou tentar fazer um rolamento pra frente Pra escapar dessa posição Então toda vez que você bater o homoplata Domina o braço E domina a perna Tá bom? Repara que ele vai tentar dar um giro Mesmo com a perna presa Deu o giro com a perna presa Então eu consigo subir Só que nessa hora ele defendeu E aí o que eu fiz? Tentei subir Ele não deixou eu subir Então eu senti que a posição não ia mais Eu já chamei de volta na guarda Coloquei o meu joelho direito Dentro da perna dele lá Que aí evita que ele consiga subir E eu já saí com a posição engatada na botinha Essa era a intenção Na hora que eu vi que não ia dar mais pra subir Eu já fui pro plano B Que era pra ir Diretamente na botinha Então eu dominei lá Quando eu vou sair na botinha Ele dá o giro E aí pra não machucar Eu só acompanho o giro com ele Até a gente sair do tatame ou larga posição E aí a gente volta pra nossa área de treino aqui E eu vou chamar novamente pra guarda Repara que eu já sento ali Já vou buscar minhas pegadas Sempre tentando pegar nas articulações Pegar no braço Ou então puxar na cabeça pra desequilibrar Sempre a gente tem que tá tentando fazer pegada Fazer conexão de posição Tá bom? Nunca fiquem assim Deitado igual como eu tô Eu tô aí mas é porque eu tô relaxado Eu tô num treino Então pra mim é de boa fazer esse tipo de situação Mas pra vocês que estão começando certo É vocês grudarem mesmo Tentar fazer pegada Principalmente se for de kimono Certo? Então aí eu consegui grudar Onde eu queria E conseguir fazer minha esgrima com a mão esquerda Tô na posição que eu mais gosto Tá? Que é fazer esse ganchinho aí Repara que agora eu tô deitado Se eu tentar raspar deitado Do jeito que eu tô aqui Eu não consigo Tá? Eu vou fazer força E eu não vou tirar ele de cima de mim Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar Algum espaço Pra que eu consiga fazer raspagem De que forma eu posso achar esse espaço É tirando o peso dele Então eu vou empurrar ele pra frente Sentei Agora sim ó Tirei a perna direita de dentro Pisei no chão pra dar a alavanca E consegui fazer A minha alavanquinha Fazendo a raspagem Só que na hora que eu subo Eu cometi um erro E ele subiu já no braço Repara que ele vai no braço Puxando o armlock Automaticamente Eu já dou o giro pra frente E já dou um outro giro pra fora Foi dois giros que eu dei Pra conseguir tirar A pressão que tava no braço A posição engatou um pouco Mas eu conheço meu corpo Eu sei até onde eu posso ir Eu sei os meus limites E tava muito de boa pra escapar Então eu consegui sair Repara que agora Eu tô em cima na pressão né O braço já tava fora E aí agora é só tirar E ir pra cima Na hora que eu comecei a ir pra cima Ele deu o giro Repara que ele ia dar o giro Já domina as costas ali Mão com mão Fazendo o seatbelt né Fazendo o cinto de segurança Ele tentou escapar Mas a posição tava bem engatada Até quase ele consegue E agora eu vou fazer Uma finalização Que eu costumo fazer Quando eu tô nesse tipo de situação Poderia ter pegado as costas Mas eu parti pra finalização Que é ó Eu abraço ele Eu faço o seatbelt ali com ele Tá Coloco o meu ombro esquerdo Atrás da cabeça Beleza? E quando eu coloco o ombro esquerdo Atrás da cabeça Eu posso esticar Todo o meu corpo Colocando a minha barriga no chão Entendeu? Só que aqui eu não vou fazer isso Porque o ponselho já tava bem engatado Então mão com mão O meu ombro Atrás da nuca dele Tem que tá a pressão do ombro Atrás da nuca E aqui eu vou ficar de joelho Porque eu senti que a posição Tava engatada Então eu não precisava Forçar mais Mas eu poderia ter me esticado Todo e colocado a minha barriga No chão Pra dar mais pressão É tipo uma pressão de cervical Nem ele entendeu a posição Aí ficou meio assim Sem saber de onde Que tinha vindo essa posição Mas é uma posição Que eu costumo usar É uma posição bem básica mesmo Nesse tipo de situação E aí a gente volta pro treino Na mesma situação Eu na guarda Ele tentando passar Tentando dar pressão E eu vou sair agora aqui Faço uma guarda Já vou pra one leg Consegui engatar one leg E já fui na botinha Aqui foi muito rápido A situação de posição aqui Foi muito rápida Eu entrei na guarda Dentro dele Entrei na guarda Dentro dele E automaticamente Na hora que eu entro Na guarda dentro dele Eu já vou catando a perna Ali ó Que é a perna Que eu quero engatar A posição Engatei Tua pressão com o joelho Pra ele cair Pra ele perder a base E aí eu estico Meu corpo pra trás Fazendo aqui A botinha Essa é uma posição Bem básica aí Que também dá pra fazer Partindo dessa situação De guarda No caso aí Na guarda one leg Partindo pra botinha E a gente ficou numa situação De luta em pé Vou tentar fazer uma entradinha Sem tempo nenhum Ele tentou girar Pra minha lateral de novo E agora eu dou um giro Repara que eu dou esse giro E eu já vou engatando o braço Tem que ser rápido Eu dou o giro E já vou engatando o braço Coloquei meu pé certinho No meio Onde estava o braço dele E aí eu já estou numa situação Que se ele vacilar Eu saio no armlock É uma situação de calma Precisa um pouquinho De flexibilidade Repara que eu estou Com um pouquinho De flexibilidade ali E ele está tentando Travar meu pé Pra que eu não consiga girar A minha intenção seria Girar e botar as costas Dele no chão Que é o que eu vou Tentar fazer agora Vou tentar girar Girar, girar E botar as costas Dele no chão Que é o que eu queria Agora meu segundo passo Seria tirar A minha perna direita Que está dentro Da perna dele Então o segundo passo Agora seria tirar A minha perna lá de dentro Repara que eu vou Dar um pouquinho de pressão Vou ganhando aos poucos A posição Tem que ir devagarzinho Não pode se afobar Pra não perder a posição Então eu vou passo a passo Passo a passo Quando eu consigo Tirar a minha perna Ó Faço o armlock E na hora de finalizar No armlock Galera Um detalhe importante É Não puxa o armlock Pra cima de você Nesse tipo de situação Com adversários fortes Puxa lá Na situação Como se fosse Uma americana Fazendo o ângulo Da americana Foi aí que eu fiz Ele saltar E engatei o armlock Tá Sempre no ângulo Da americana Nunca puxando pra cima Porque se não Se ele for forte Ele vai defender No ângulo da americana É um ângulo difícil De defesa É um ângulo que machuca Mais o ombro E é mais difícil A defesa Beleza? Então isso aí Esse aí foi um rolinha Com esse faixa azul Casca grossa Duro Forte demais E espero que você Tenha gostado Então se você tem Intenção de melhorar A sua guarda Se você quer evoluir A sua guarda no jiu-jitsu Independente da sua faixa É só clicar no link Aqui abaixo No primeiro comentário E aí falar comigo No whatsapp lá Que eu tô com uma promoção Muito boa do meu curso Dominando sua guarda Perfeito? Então é isso aí Tamo junto Forte abraço Foco, disciplina e determinação Os